Fala galera, bem-vindo aqui mais uma vez, Maracotaia, Raposo, tamo junto, trazendo esse vídeo aqui de volta Pessoa definitivamente remover a sua conta Google do seu Moto G20, Moto G10, pessoa fica perguntando aí Muitos comentários, não dá pra responder não pessoal, você tem que se atualizar, não é assim não Você tem que pegar os macetes dos bloqueios do aparelho, Motorola não precisa pagar pra ninguém não Motorola é de graça aqui, papapá e pé 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 Então vou fazer aqui esse Moto G10, vai servir no Moto G20, entendeu? Só pra alcançar mais pessoas, entendeu? Aqui a gente não vai precisar usar a configuração do Android, isso é mito Esquece a configuração do Android, é só o Google Play Service Só que você tem que saber os macetes, se você pular a parte do vídeo você não vai conseguir Então pega a visão, vamos lá Você já sabe né, gastar bateria Chegar nessa parte e ficar tocando aqui durante uns 5, 6 minutos Gastar bateria, gastar bateria, eu já gastei bastante bateria Gastar bateria, já falei, vou voltar até a tela inicial Eu já gastei muita bateria 5, 6 minutos naquela tela, se não aparecer o Google Play Service, volte até lá e gaste mais bateria Pronto, vou dar muito detalhe, porque isso eu falo em todos os vídeos Vamos ao macete Vamos lá Show hora de emergência Dá de emergência Dois toques No lápis, tá vendo o lápis, aqui vou tirar um print Power volume para baixo Tirar um print nessa tela Power volume para baixo, pressiona Tela capturada, tire o print, tela salva, enfim Toca no lápis, tire o print É, toca aqui no nome Embaixo do nome do triângulo, toca Escolheram a imagem E a imagem que a gente escolheu é basicamente aquele print que nós tiramos Tá vendo aqui, ó O print que nós tiramos Vai tocar aqui Nessa bolinha aqui, nesses quadrados Nessas setas aqui, no meio Tocou aqui, ó Compartilhar Aqui, vocês vão com o Google Pesquisa Ah, o Google Pesquisa Ou o Google Imagem É o Google Imagem Cadê, cadê Acho que eu tô maluco É, vamos É, vamos no Google Pesquisa É, tanto faz Google Pesquisa Três pontinhos Às vezes o Google Pesquisa Aparece de outro lado Um lado pra cá Vocês rolam, rolam Desce a tela Sobe que ele aparece Três pontinhos Políticas e privacidade Motos de 20 Motos de 10 Entendeu? Tem que gastar bateria É o único detalhe que eu peço a vocês Ficar naquela tela onde pede Quando alguém Ficar tocando lá Tocando lá Forçar o Google Pesquisa Esquece a configuração do Android Assista o vídeo até o final Que tem macete Aceito, continua Não Bora, toca aqui do lado Vou fazer login Toca aqui no Google Pesquisa novamente Papapá O Google Imagem lá atrás Lá papapá Toca aqui Só recebe no Google Pesquisa Só recebe no Google Pesquisa Eu escrevi tudo errado Só Dá espaço Agora foi Só recebe no Google Pesquisa Terça-feira Papapá E pé 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 Aqui tem nosso WhatsApp Pra desbloqueio de conta Google Samsung Samsung é só via servidor Então Entre em contato com a gente Que a gente faz Desbloqueio do seu Samsung Via servidor Só tocar aqui Então Aqui a gente vai procurar Por Open Settings App Open Settings App E aqui A gente vai procurar Por Bateria Eu gastei bateria Eu creio que apareceu Com o Google PlaySabs Vai aparecer Então Bateria Alguns Vocês vão no Três pontinhos E depois vai Em uso da bateria Aqui Detalhes do uso Então vê qual é o seu Lembrando Moto G20 Moto G10 Somente Qual é a visão Moto G20 Moto G10 Detalhes do uso Olha o Google PlaySabs Aqui Tem que gastar bateria Google PlaySabs Desativar Desativar Olha O cadeado não sumiu Se você não reiniciar Você não vai conseguir Reinicia Reinicia Reiniciar Tem que reiniciar Nessa parte Vai aguardar um pouquinho Ele voltar pra gente começar O processo Esperando aqui Esperando aqui O aparelho Opa Esperando o aparelho Reiniciar Então tem que gastar Bateria pra aparecer O Google PlaySabs Naquela tela Ah não apareceu Volta lá e gasta mais Olha isso aqui Falei ó O cadeado sumiu Então se você não reiniciar Não vai dar certo Tem que reiniciar Se você perder O parte do vídeo Já era Ó Tanto faz Moto G20 Moto G10 Você vai iniciar Se o seu Se o seu aparecer Configurar Offline Tanto faz Ignorar ou configurar Offline Tanto faz Se preocupa não Ignorar ou configurar Offline Toca aqui Depois volta 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 Pronto Hi-Fi reconectado Tira outro print Tira outro print Power volume para baixo Tira outro print Print Tela capturada Tela salva Chamada de emergência Dade de emergência Dois toques Lápis Fantasma Embaixo do fantasma Tem um triângulo Vai escolher uma imagem E vamos no print Que a gente tira Olha o print aqui Tocou aqui nesse quadradinho E vai novamente compartilhar E procura o Google A Google pesquisa a imagem Tanto faz Às vezes ele fica aqui Do lado para cima Papapá Opa Cadê o Google pesquisa a imagem E sumiu Fui querer mexer na tela Compartilhar Aqui ó Google pesquisa a imagem Aquela velha história Três pontinhos Políticas e privacidade Para para receber o dinheiro Do lado do fazer o login E agora vai Google pesquisa Digitar o blog do Raposo Que é só Recebe Forcel E na terça-feira 22 de outubro Procurar por OpenCent Tem que ser app Tá aqui Vai em apps Agora App 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 Cadê os apps? Aplicativos e notificações App E aqui também tem outro Maceste Ver todos os apps Três pontinhos Três pontinhos Redefinir preferências de app Redefinir apps Aqui vocês não podem reiniciar Se você reiniciar já era Tem que voltar Então tem um macete Aqui tem que voltar Naquela outra parte tem que reiniciar Então vocês tem que aprender as maracutaia Ó Iniciar Ó Ignorar Vou configurar offline Tanto faz Calma aí Calma aí que eu errei Calma aí que eu errei Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Eu errei Eu errei Ó Iniciar Vocês vão ignorar Quando a tela rodar Vocês voltam Ignorar Rodou Volta Volta Agora sim Tanto faz Ignorar Configurar offline Ignorar E agora sim Continuar Tem que fazer esse jogo de Rodou pior Voltar pra tela do wi-fi Agora já desbloqueou Viu Lembra que eu recapitulei O que vocês tem que fazer Eu acabei prosseguindo direto Ele ia parecer bloqueado Então toca em pular Ou configurar offline Quando a tela rodar Vocês voltem pra tela do wi-fi Vai configurar offline Ou vai pular Enfim Tá aí Moto G20 Moto G10 Só pra alcançar mais pessoas Tá aí Tamo junto Pega o dinheiro